Agora eu vou mostrar o player WDTV. Esse é o primeiro modelo do WDTV, o mais básico. Modelo simples, não é o WDTV Live. É esse aparelho aqui. Ele fica ligado em um HD externo ou em um pendrive. A ligação de vídeo dele via HDMI direto na TV. Ligação de áudio tem saída ótica direta para o home theater. Saída composta também, de áudio e vídeo, RCA. Mas nesse caso, estou usando saída HDMI, com áudio ligado direto no home theater via fibra. Esse aqui é o menu principal. Uma navegada no menu de configuração. Saída de vídeo está com HDMI. Aqui as resoluções disponíveis. Mesmo não tendo vídeos em todos em 1080p, deixo em 1080p, que ele se adequa perfeitamente ao vídeo. Formato da tela, widescreen ou normal. Saída de áudio, estéreo, analógica ou digital via fibra. Sistema de cor, NTSC, PAL, mas a TV se adequa. Menu de navegação, vídeos, áudio e foto. E voltando para a configuração. Configuração de vídeo. Tamanho da legenda. A borda da legenda. Se ele já pega direto. Da pasta padrão. E aqui tem o modo de visualização. Ou o modo lista, que fica mais rápida. Ou o modo de ícones, que ele mostra todo o preview. Dos vídeos. Parte de configuração de som. Só para modo de exibição. Parte de configuração das fotos. Informações do sistema. Idioma, se está catálogo ou não. Só um exemplo agora de um vídeo. Um vídeo. Você pode avançar. Até velocidade de 16. Ele não avança um sequencial de 10 em 10 minutos. 5 ou 5 minutos. Como a nova versão. A WDTV Live. E aqui é um exemplo. Passado um vídeo em 720p. Qualidade excelente. Player rápido. É isso aí. Esse daí é o WDTV. Modelo básico. Valeu. Parabéns para o padrão. Barabéns para o padrão.